Nós estávamos conversando antes do programa sobre alienígenas do passado. Teorias, né? Mas não parece que é coisa do outro mundo, cara? O Pelé morre e no ano seguinte o Santos cai. Não parece? Quer dizer, o Pelé morre no último dia... 29 de dezembro de 2022. E o Santos já estava mal, né? O Santos já fez campeonatos ruins em 22, 21. Quase cai no Campeonato Paulista. Mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro e tal. Aí no ano seguinte, três dias depois, começa o ano e o Santos cai. Eu acho que é uma sequência de... A mesma coisa que o Botafogo fez para perder o Campeonato. Posso colocar um tempero nesse negócio? Do último jogo com o Fortaleza? Foi um gol do Marinho, que era o Santos. E foi um gol do meio campo, segundo. O gol que o Pelé tentou fazer em 70 e tudo mais. Essa segunda eu achei... Não gostei. Eu li isso. Aí eu falei, ah, o cara não estou de brincadeira. Não, mas falando assim de coisa cósmica... Mas é que o Lucas Lima deu a bola no pé do cara, pô. Exatamente. E o João Paulo estava fora. Mas dá para levar para uma teoria... Não dá, alienígena. Alienígena. Alienígena do presente. Até dá.